Choperia do Gordo, você já conhece aqui em Jacarei, tradicionalíssimo, não só pelo atendimento, pela comida, pelo chope premiado. Hoje, gente, a gente vai falar sobre a área humana, de quem faz parte da equipe, por exemplo, o Evair, há 27 anos. E vai além do contrato, sabe? Aqui o contrato é familiar, de amor, de respeito e parceria. Não é isso, Evair? Com certeza, de família para família. Primeiro, quero dizer para você que é um prazer imenso em servidos aqui. Choperia do Gordo se dispõe de dois funcionamentos gratuitos, com total segurança. Entrando aqui na Choperia do Gordo, você tem três ambientes. O Salão Superior, para você fazer com fraternização, com seus amigos, com a família. Pizzaria, forno à lenha. Tem também a cozinha internacional, para você aproveitar tudo de bom aqui na Choperia do Gordo. É tradição, gente. É o melhor atendimento de todos os tempos. E olha, se você não puder vir aqui, você pode receber o Gordo aí na sua casa, não é isso, Evair? Com certeza. Tem uma frota de motoboys próprios, 3952, 3952, para você aproveitar à vontade. É isso, é a Choperia do Gordo. Você não pode perder a oportunidade de conhecer o espaço, a equipe maravilhosa. E olha, não tenha dúvida, não tem para ninguém. É a Choperia do Gordo. Bem bagada.